Falando em acidentes com bicicletas, possíveis acidentes no caso da Construeste, a gente tem falado sobre alguns casos que têm acontecido pela região. Infelizmente, eles têm se tornado cada vez mais comuns. Nesse último fim de semana, a gente teve a morte daquela enfermeira da Knight, que foi atropelada junto com o marido, estavam passeando. Mas não é um caso isolado, gente. Outras vítimas, tem sido muito comum outras vítimas, não só em Rio Preto, mas por toda essa região, o ciclismo é muito forte por aqui. Então, por isso, os grupos de pedal, grupos de ciclistas, eles vão se encontrar neste fim de semana para participar de um pedal bem diferente, uma conscientização. O objetivo é protestar contra a irresponsabilidade no trânsito. E acontece, infelizmente, não por parte de todos, mas inevitavelmente um ou outro acaba exagerando. Os manifestantes, eles vão sair de Rio Preto e vão até Bálsamo, que é a cidade onde a enfermeira morava, para pedir justamente conscientização e respeito nas estradas rurais. Veja só. Paulo lidera o ranking de mortes e internações por atropelamento de ciclistas. O levantamento é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que usou dados do Sistema de Informações Hospitalares e também do SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, órgãos que são ligados ao Ministério da Saúde. Entre os anos de 2010 a 2020, 1.364 ciclistas perderam a vida no trânsito paulista após colisões com veículos. O Estado também lidera o número de internações, 4.546 ao longo de uma década. O Brasil soma 8.363 mortes e 12.697 internações no período analisado. O levantamento não mostra dados regionais, mas com a popularização do ciclismo, os casos também têm aumentado nas estradas rurais, onde a maior parte dos grupos de pedal costuma trafegar. Os motoristas, quando saem de algumas chacras, pesqueiros, eles não respeitam os ciclistas, eles passam em alta velocidade, são estradas de terras que não têm sinalizações, não têm lombadas e deixam os ciclistas totalmente em perigo. A Luciana se recupera em casa. Ela foi atropelada no começo do mês por um motorista que aparentava sinais de embriaguez. Ela estava numa estrada rural, que liga a Cedral ao Shoa. Por causa da fratura em uma das pernas, ela precisou passar por cirurgia. O motorista fugiu. Na hora que ele viu que a gente estava chamando a polícia, ele foi embora. Ele não ficou dois minutos no local. Não se aproximou de mim em nenhum momento, nem para ver o que ele tinha feito. E muito menos para perguntar se eu necessitava de ajuda. E quem pedala pelas estradas rurais se queixa do excesso de velocidade e da falta de respeito de alguns motoristas. Eles correm nas estradas de terra e não respeitam a gente. Inclusive, eu até parei por causa disso. Aumentou muito o fluxo de veículos nas estradas rurais, porém, eles andam em alta velocidade. Não só os carros, como as motos também. E isso deixa a gente muito preocupado. Por causa da insegurança, grupos de ciclismo estão se mobilizando para realizar uma manifestação pacífica em respeito à vida. O protesto, programado para o próximo domingo, parte de Rio Preto com destino a Bálsamo, cidade onde a enfermeira Naitele de Paula, de 33 anos, morava. Ela morreu no último fim de semana, quando pedalava com o marido. Ambos foram atropelados por um carro em alta velocidade. Levar uma pequena homenagem para ela, que perdeu a vida num pedal, e conscientizar todo mundo. O autor do acidente foi preso preventivamente após se apresentar à polícia, três dias depois do acidente. Guilherme Augusto dos Reis Jordão não tem licença para dirigir, e negou que estivesse embriagado, ao contrário do que foi relatado por testemunhas. O marido de Naitele, Júlio César Fernandes, segue internado no hospital de base. O que se perde quando acontece um desastre desses? Poxa, só ganha estatística, todo mundo perde, a família de quem atropelou, a família de quem perdeu o familiar, o ente querido, nós precisamos despertar uma consciência sobre a importância da bicicleta no seu local, também que é o trânsito. É, o trânsito é para todos, desde o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista, e existe uma regra básica para o trânsito fluir com tranquilidade e ter uma comunhão entre todos. O maior sempre cuida do menor. Se isso for feito, a gente consegue minimizar as possibilidades de acidentes, de vítimas graves e principalmente fatais. Quando uma vida se vai, ela não volta. E ninguém quer isso, ninguém quer carregar isso no coração e ninguém quer perder ninguém, principalmente aquela pessoa que a gente ama. É preciso respeito, tá bom? A gente não pode, de forma nenhuma, generalizar, até para não polarizar, dizer que todo motorista é responsável. Não, não é o caso. A maior parte de quem segue no trânsito é responsável, é coerente, tem cuidado para si, para os demais, mas sempre tem um ou outro que acaba exagerando. E muitas vezes o exagero não é por conta de um desejo de infringir a lei. É por um descuido, né? É um olhar desatento para o celular, é um olhar atento para uma outra coisa que não está na frente do parabrisa e aí nesse momento que os acidentes acontecem. E tem também aqueles que assumem um risco. Aquele que bebe e pega o volante, né? Que na verdade ele deixa de ser um motorista, ele passa a ser um possível homicida porque os acidentes acontecem. E quem bebe e pega o carro, ele tem que pagar por isso, né? Ele tem que estar consciente de que um acidente pode acontecer durante o trajeto. Então vamos ter respeito ao trânsito. Nós entramos em contato com o HB, que é o hospital de base, para saber o estado de saúde do Júlio, que é o esposo da Nait. Por conta da lei de proteção de dados, o HB sempre tem mandado uma resposta automática, quase que mecânica. Disse que ele permanece internado em atendimento médico, mas por conta da lei de responsabilidade da proteção de dados, não pode informar o estado de saúde dele. A última informação que eu recebi de amigos que inclusive tinham o visitado é que ele estava estável, tá bom? Ele tinha tido uma fratura em uma das pernas, embora ele tenha batido a cabeça, não é uma lesão grave, ele passou por algumas tomografias, está bem, está consciente, está se recuperando. Então a gente imagina que nos próximos dias a alta médica deve acontecer, tá bom? Cuidado, carinho, tá bom? Vamos ter respeito no trânsito, para todos, não só para o ciclista, para todos. E você ciclista, faça a sua parte também, tá bom? Tem aqueles que desrespeitam o trânsito, trafegam na contramão, passam no sinal vermelho, sobem na calçada, a gente tem que fazer a parte da gente para ser respeitado, isso serve para todos e para qualquer momento da vida.